Olá meninas, sejam todas bem-vindas ao nosso canal e hoje tem uma seleção super linda com modelos de roupas para senhoras são peças bonitas que deixam o visual moderno e muito confortável as modelagens são mais soltinhas, que dão mais conforto e mobilidade ao vestir são ótimas dicas que deixam a mulher linda e bem vestida com looks para mulheres mais maduras vestidos, conjuntos, blusas e vários outros modelos compõem os looks de forma jovem e moderna, com cores mais neutras e algumas estampas bem discretas e bonitas deixa pra gente nos comentários de onde você está nos assistindo queremos saber até onde os nossos vídeos estão chegando e deixa pra gente também se você gostou das peças queremos trazer mais outros modelos de roupas ainda mais lindas para você os modelos não apresentam decotes e são peças que compõem looks mais sóbrios porém sem perder a elegância, afinal de contas, mulher gosta de se vestir bem em todas as idades, não é mesmo? são peças muito fáceis de fazer combinações os conjuntos e os vestidos são super práticos pois é só acrescentar acessórios e o visual está pronto e super da moda esperamos que você tenha gostado dessa linda seleção de roupas que trouxemos hoje e se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal ativando todas as notificações para não perder as nossas novidades lembre-se também de compartilhar com as amigas elas também vão gostar dessas lindas roupas e até a próxima e aí 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 e aí